Olá pessoal, segunda tentativa para gravar este vídeo de livros novos. Pois é, ainda há pouco estávamos a celebrar o ano novo e agora já estamos no fim do primeiro mês do ano. Cá está a pilha de livros que eu comprei no mês de janeiro. Este livro que eu vos vou mostrar foi comprado num dia em que eu fui à livraria Poetria. Infelizmente não comprei este livro lá, não o encontrei lá. Lá, compramos outro, se não estou em erro, aqui o livro da Luísa Costa Gomes, que eu já vos vou mostrar qual é. Mas este livro, o Armonse, foi comprado na livraria Bertrand, da Rua da Fábrica, que é uma livraria que eu gosto bastante. E por acaso foi comprado com os pontos que eu tinha no cartão, portanto ficou-me completamente a zero. E cá está, este livro aqui. Não sei porquê que não vos estava a mostrar o livro. Mas foi o primeiro romance publicado pelo Stendhal. Já tem opinião aqui no canal, se vocês quiserem saber um bocadinho mais das minhas impressões. Foi um livro interessante, é uma boa leitura, aqui um romance todo cheio de obstáculos. No entanto, quando fazem a comparação à outra grande obra, que eu já li do Stendhal, que é o Vermelho e o Negro, fica um bocadinho aquém, não é? Em termos de complexidade, de qualidade de enredo, de personagens inesquecíveis, fica um bocadinho aquém. No entanto, se for algo que vos suscite um bocadinho o interesse, eu acho que faz todo o sentido darem aqui uma oportunidade ao Armonse do Stendhal. Aqui publicado, então, pela clássica editora, numa edição muito simpática, muito simples também, com algumas gralhas, mas nada que impeça, então, o prazer da leitura. Vale a pena conhecer aqui o Armonse, ou a Armonse, do Stendhal, sem qualquer dúvida, se vocês, então, gostarem deste escritor francês, ou pelo menos deste período e deste género de escrita e de clássico, ok? Cá está. O próximo livro foi um livro que já me foi recomendado muitas vezes pelo Joseph Gama. É um livro que eu também já queria há mesmo muito tempo, e aqui esta edição é muito ousada. E eu já vos digo porquê. Este livro não tem propriamente um autor atribuído, não se sabe. É incógnito o autor que realmente escreveu aqui esta obra. No entanto, ele é muitas vezes atribuído ao Oscar Wilde. E o que é que aqui a editora 11x17 fez? Fez uma coisa muito, muito, muito maravilhosa. Colocou, então, Teleny, em letras pequeninas, ou o revesto da medalha, que é o seu subtítulo, também muitas vezes editado com este subtítulo. Colocou em letras garrafais, Oscar Wilde. E se vocês fizerem zoom, muito zoom, muito, 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 muito zoom, muito zoom, aqui, por cima do R, não sei se ainda assim conseguem ver, ali, por cima do R, do Oscar, diz, atribuído a... Ok. Sim, este livro é geralmente atribuído ao Oscar Wilde. Claro que, do ponto de vista comercial, compensa muito mais por aqui, na capa Oscar Wilde, e letras minúsculas atribuído a, para as pessoas não perceberem que não há 100% de certeza, nem nunca haverá, digo eu, da sua autoria. Achei esta parte interessante. Pronto, isto porquê? Porque as pessoas que realmente gostam de Oscar Wilde, quando querem ler um romance, vão, inevitavelmente, para o seu único romance publicado, que é o Retrato de Taran Grey. Claro que o Oscar Wilde tem muita coisa publicada, desde poesia, contos, peças de teatro, mas, em termos de romance, fica um bocadinho curto. Claro que lhe quiseram logo atribuir este romance. Não sei se será assim tão fácil, ou tão claro, atribuir aqui a autoria ao Oscar Wilde. Não tenho mesmo a certeza. Até porque, quando eu, aqui há uns tempos, quis uma edição do Teleny, para mim, tive alguma dificuldade em encontrar uma edição decente, de uma editora, não quero dizer fidedigna, mas de uma editora mais reconhecível. Tive alguma dificuldade. Pronto, fico contente que eu, 11x17, tenha trazido aqui esta obra. Não fico tão contente, porque, realmente, a forma como está editado leva à conclusão de que este livro foi claramente publicado pelo Oscar Wilde, quando, na verdade, não existe essa garantia. Enfim, tudo para dizer que eu tenho mesmo muita curiosidade com este livro. É um livro que trata aqui da relação entre um jovem francês, chamado Camille Descriaux, e um pianista chamado René Teleny. Portanto, é este pianista que dá título ao romance. Sinto que eu gosto até bastante da capa. A capa acho que está muito bem conseguida. Não sei o que é que me espera. Não sei até que ponto é que vou conseguir detectar aqui a autoria do Oscar Wilde. Longe de mim, conseguir esse feito, não é? Mas penso que, pelas recomendações que tive, acho que é um romance que eu vou gostar. Já tinha mesmo muita curiosidade e, finalmente, tenho cá em casa. Fico contente que a 11x17 tenha, então, decidido publicar este romance. Acho que era... não vou dizer que fazia falta, não faz propriamente falta, mas é muito interessante. Não sei se concordo, então, com este aspecto comercial da coisa, com estas letras, então, garrafais Oscar Wilde. Quando eu tiver lido este romance, espero trazer, então, as minhas impressões e depois debater um bocadinho mais disto da autoria desta... e como se chegou, então, a esta conclusão com vocês. O próximo livro continua aqui, o tema LGBT, e é um livro que eu vi, pela primeira vez, referido pelo Manguel num dos seus livros de ensaios. Foi o... não sei precisar qual. Eu já li alguns livros do Manguel. Penso que quase todos têm opinião aqui no canal. No entanto, o último livro que eu li dele, A História da Leitura, aliás, foi um livro que eu não trouxe opinião aqui para o canal. Também não sei precisar em qual deles é que o Manguel fala, então, desta antologia de contos. Portanto, sim, é uma antologia de contos e refirmo, então, ao The Flamingo Anthology of Gay Literature, aqui com o subtítulo, In Another Part of the Forest, com uma capa muito bonita, e aqui de autoria do Manguel, mais uma vez, e de Craig Stephenson. Eu penso que este Craig Stephenson acaba por ser o marido do Manguel, mas não tenho a certeza. Creio que sim, mas não tenho a certeza. Enfim, este livro foi comprado em segunda mão. Era um livro totalmente indisponível. Se quisesse comprar como novo, não tinha essa possibilidade. Então, teve mesmo de ser comprado em segunda mão através da Amazon. Também não foi propriamente barato, tendo em conta o seu estado e o facto de ser, então, em segunda mão. Apesar de tudo, está um livro muito simpático, em boas condições, apesar de tudo. Não está propriamente com a lombada quebrada, as páginas estão cá todas, não está manchado, ainda é um livro grande. E porquê que eu o quis? Isto foi uma antologia, então, de contos associados ao tema LGBT, gay principalmente, como diz aqui o título, de vários escritores internacionais de renome. Portanto, só lendo aqui a contracapa, vocês têm Alice Munro, Yukio Mishima, Edmund White, John Sheever, Daphne du Maurier, James Baldwin, entre outros. Eu depois também dei ali uma espreitadela ao índice. Dos contos que ele reuniu. E vocês têm também escritores como Hemingway, vocês têm Forster, Graham Greene, imensos escritores, ok? Estamos a falar de mesmo muitos contos, sendo que isto tem quase 700 páginas. Portanto, está aqui uma antologia enorme, que eu, por acaso, gostava, que estivesse um bocadinho mais acessível. Infelizmente, não está de todo. Pode ser que um dia a Tinta da China resolva editar isto, uma vez que a Tinta da China é editora do Manguel, cá em Portugal e no Brasil, se não estou em erro. Ainda é grande, como vocês veem, mas está em bom estado. Fiquei muito contente quando ele chegou cá em casa, porque pensei ainda, por momentos, que ele estivesse ali um bocadinho extraviado. Mas cá está. Então, The Flamingo Anthology of Gay Literature In Another Part of the Forest, aqui do Manguel, com o seu marido, se não estou em erro, Craig Stephenson, ok? Não sei se ainda continuam a seguir a minha saga pelo programa do Manguel na RTP, A Vida Privada dos Livros, mas no último vídeo reagia ao oitavo episódio, se não estou em erro, e foi um episódio sensacional. Esse sim, foi mesmo muito, muito, muito bom. Vamos então ao próximo livro. Não gostei de dizer grande coisa do próximo livro. Sei que é um escritor que eu há muito tempo tenho curiosidade e penso que acabamos até por comprar este porque foi dos últimos publicados, se não estou em erro. E estou a falar aqui do George Saunders, Nadar num Lago à Chuva. Tem também um subtítulo em que quatro russos nos dão lições magistrais sobre escrita, leitura e vida. O George Saunders é um escritor que tem vários livros publicados cá em Portugal. Existe um romance em particular que eu gostava imenso de ler e que cheguei até a trazer da Biblioteca do Porto, se não estou em erro, e estou a falar do Lincoln, o Bardo, gostava imenso de ler este livro. Mas lá está, quando o trouxe da Biblioteca ficou por ler. Enfim, este aqui leva-me a crer que será um livro mais então ensaístico. Portanto, ele dava aulas numa universidade chamada Universidade de Syracuse e este livro vem dos ensinamentos e das lições que ele tirou de quatro grandes escritores russos de contos, contistas. Portanto, estou a falar de Chekhov, Turgenev, Tolstói e Gogol. Ok? É disto que ele vai falar no seu livro. Ora, de Chekhov, nunca li contos, ok? De Turgenev, já li um romance, contos não. Tolstói, alguns romances, pequenas novelas, mas não contos. Gogol, apenas alguns contos também. Portanto, não sei até que ponto é que não gostaria de investigar um bocadinho mais a literatura, os livros aqui desses escritores, antes de partir para este livro, mas sei que vai ser uma delícia lê-lo. Aqui o The Guardian escreve, este livro é um prazer e é sobre prazer também. Não duvido. Vamos então ao próximo livro. Eu vou falar destes dois livros, que na verdade são três, ao mesmo tempo, ok? Isto foi um escritor que me suscitou curiosidade. Quando eu vi vídeos, se não estou em erro, do Luís, agora falha-me o nome do canal do Luís, era um booktuber brasileiro que eu seguia, não sei se ele ainda continua a fazer vídeos ou não, mas que falava muito das suas leituras e as suas leituras deborçavam-se muito em temas mais filosóficos. E um dos escritores que o Luís falou, penso eu, terá sido o Soren Kierkegaard. A partir daí eu fui investigar um bocadinho mais e percebi-me então que o Soren Kierkegaard acabava por ser uma figura incontornável da filosofia europeia, muitas vezes à sombra de outros grandes filósofos, desde logo Nietzsche, que ele, por acaso, antecedeu. E eu comprei dois livros, o Soren Kierkegaard está editado em Portugal, na Relógio d'Água, existem mesmo várias obras, mas eu comprei dois livros, sendo que um deles está separado em duas partes. O primeiro livro foi o Temor e Tremor, a que ele vai abordar, se não estou em erro, mais a temática da religião divina, também é um livro mesmo muito curtinho e eu escolhi este para ser então a minha introdução a este escritor dinamarquês. Mas a sua grande obra é um livro chamado O.O. Um Fragmento de Vida. Algumas edições, mesmo estrangeiras, eu penso que até é Penguin, vou deixar aqui a capa, edito este livro junto, portanto com as duas partes, não estou em erro. Em português ficou O.O. Um Fragmento de Vida e a Relógio d'Água decidiu separá-lo em duas partes. As capas são então estas, Um Fragmento de Vida. Esta é a primeira parte e a segunda parte do Fragmento de Vida. Aqui atrás tem a introdução, um enxerto da introdução de Elisabetta M. de Sousa em que ela diz que este livro é uma obra em um par, dentro da literatura e da filosofia ocidentais, a todos os níveis e vista de todos os ângulos. Não fosse a circunstância de na Europa de então, como na atual, a língua dinamarquesa ficar submersa por outros idiomas dominantes e certamente que teria sido reconhecido universalmente como um clássico da literatura e da filosofia na geração seguinte ao seu aparecimento. Claro que se tornou um clássico da filosofia, nos dias de hoje é, seguramente, mas não vejo propriamente pessoas aqui nas nossas redes, aqui no nosso radar, ler Sören Kierkegaard e eu gostava muito de ler então este escritor. O próximo livro foi aquele livro que eu referi ali no começo que nós compramos na Livraria Poetria. Portanto, nós fomos sair com um amigo nosso chamado Diogo que está emigrado na Holanda e ele veio a Portugal para as festas natalícias e de Ano Novo e nós fomos então todos juntos, mais então a namorada do Diogo, fomos os quatro à Livraria Poetria que fica ali no centro do Porto junto à Reitoria, uma livraria sensacional, dono muito simpático, tinha um cãozinho mesmo muito adorável, os livros iam até ao teto, achei aquilo sensacional e obviamente não podíamos sair lá sem ter, sem comprar um livro e o livro que nós compramos foi da Luísa Costa Gomes, Cláudio e Constantino. Mais uma vez, ainda não li nada desta escritora, mas posso dizer-vos que o último livro que o Emanuel leu dela apanhei-o a risco às gargalhadas e achei isso sensacional. Talvez comece então por esse, agora não sei precisar qual era o título, mas vou deixar aqui a capa desse livro que ele leu. Este então será para continuar aqui a explorar a bibliografia da Luísa Costa Gomes, uma escritora que ficamos a conhecer a partir daquela entrevista que estava a ela, o Saramago, a Agostina Bessa Luísa e o Miguel Esteves Cardoso e ela seria uma grande promessa na altura das letras portuguesas. Cá está, Cláudio e Constantino, não sei do que trata, refere aqui Stern, Laurence Stern, Proust, Mil e Uma Noites, não tenho a mesma ideia, mas um dia seguramente hei de ler então aqui este livro, uma edição da Don Quixote. Estamos então num mês muito filosófico e um dos livros que nós trouxemos cá para casa foi A Ética de Spinoza. Spinoza, este escritor então com um passado muito português, portanto seria descendente de portugueses, judeus, sefarditas que tiveram por conta da inquisição de se exilar ou de se mudar para a Holanda neste caso, sendo que A Ética acaba por ser a obra maior deste grande escritor Spinoza. Não sei, nunca li nada, obviamente por ser assim uma obra tão emblemática, tão de renome, da literatura ocidental, teve que vir cá para casa. Aproveitamos que nós estou em erro uma promoção da Relógio de Água que eles volta e meia vão fazendo 30% e veem então para cá. A Relógio de Água já tinha uma edição da Ética de Spinoza, uma edição que eu posso dizer que era um bocadinho mais feia, portanto esta veio mesmo a calhar uma edição maravilhosa desta grande obra. Aqui temos uma citação do Borges, por exemplo, ele diz assim, Penso que Spinoza tem de ser sentido como um santo. Penso que todos temos de lamentar o facto de não termos conhecido pessoalmente, tal como deploramos não ter conhecido, pelo menos é o que me acontece a mim, Berkeley e Montaigne. Cá está, Ética de Spinoza. Vamos então ao próximo. O próximo livro é um livro de um escritor que eu nunca li nada, foi uma compra então muito influenciada pelo Emanuel, ele quer mesmo muito ler este livro e é um escritor um bocadinho esquivo, foge então à fama que realmente tem, um eterno candidato ao Nobel, sem qualquer dúvida, e um escritor que quando escreve um romance, escreve um romance de folgo, são sempre gigantescos. O livro que veio cá para casa foi o Mason e Dixon e o escritor é o Thomas Pynchon. Cá em Portugal ele é publicado pela Bertrand Editora. Nós temos cá em casa vários livros dele, sendo que o maior, se não estou em erro, acaba por ser o arco-íris da gravidade. Não posso dizer que não me suscite curiosidade, mas ao mesmo tempo sei que tem um tipo de escrita um bocadinho impenetrável, talvez pouco palatável, e não sei até que ponto é que eu vá gostar disto. No entanto, está aqui para ser explorado e um dia, sem qualquer dúvida, a lhe dar uma oportunidade. Talvez não comece por este colosso de mil páginas, mas por uma outra obra dele, talvez, sem dúvida. Cá está, portanto, o Mason e Dixon do Thomas Pynchon. O próximo livro é de um escritor português que realmente me suscita muita curiosidade. E este livro foi, pronto, foi daquelas situações em que vocês vão à livraria, não têm propriamente intenções de comprar um livro em particular, mas começam ali a folhear alguns livros. Eu folhei este livro e o que li realmente cativou-me. Depois, não tive a oportunidade de comprar este livro na livraria porque estava uma fila gigantesca, que foi aqui uma livraria Bertrand. Pronto, enfim, não comprei o livro nessa altura, cheguei a casa, encomendei na Bertrand Online e acabei por o ter na mesma, não é? E o livro que estou a falar é o Segundo de Coração do Bruno Vieira Amaral, que será, assim, dos escritores da nova geração, digamos assim, aquele dos mais conceituados, se não estou em erro. Este acaba por ser uma das obras mais recentes dele e do que li leva-me a crer que será algo muito autobiográfico, pequenas vinhetas, estilo quase de crónica e ele rouba aqui uma frase ao John Benville que inspirou aqui o título, sendo que o John Benville diz assim, o passado bate em mim como um segundo coração. Daí o título aqui do livro, vou ter mesmo muita curiosidade, o Bruno Vieira Amaral tem vários romances que me interessam, mas pronto, como este era o que estava lá disponível, li, e o que li, gostei, fiz questão então de comprar. Cá está, o Segundo de Coração de Bruno Vieira Amaral, uma edição muito linda, muito simpática aqui da Quetzal. Próximo livro, estamos mesmo no caso a terminar, a próxima aquisição também tem aqui uma pequena história, portanto, aqui há uns tempos a Quetzal decidiu editar numa edição linda em capa dura Os Esteiros do Sueiro Pereira Gomes. Não comprei o livro, sendo que Os Esteiros é um grande clássico do século XX português e mais recentemente, quando fazia então tensões de comprar esse livro, encontrei uma outra edição que me pareceu muito melhor e estou a falar aqui desta edição, das edições à avante, das obras de Sueiro Pereira Gomes. Isto porquê? Apesar de não ser em capa dura, não é isto? Capa mole, acaba por ser uma edição muito mais completa, porque além de ter Os Esteiros, separada então nas quatro partes que Os Esteiros têm, outono, inverno, primavera e verão, tem também outras obras deste escritor português. Engrenagem, Contos Vermelhos e outros escritos pareceu-me sem dúvida um livro, uma edição mais completa e eu, enquanto leitor e colecionador de livros, prefiro muito mais ter esta do que a outra, apesar de outra ser uma edição sensacional. Cá está. Nunca li Os Esteiros do Sueiro Pereira Gomes. Tenho mesmo muita curiosidade, por acaso não sabia que a Edições Avante publicava, faz sentido, talvez faça, não é? E fiquei mesmo muito contente, não é? Era isto que um leitor gosta, edições que valham, que valham a pena em termos de custo-benefício, não é? Aqui em termos de pesar os euros todos, faz muito sentido esta edição. Cá está. E o último livro, era um livro que realmente fazia cá falta na nossa biblioteca, era um livro que tanto eu como o Emanuel já criamos há mesmo muito tempo, ponderamos aqui que a edição comprar e só agora, só muito recentemente é que nos apercebemos que a edição que, pronto, mais acessível era bilingue, portanto fazia todo o sentido comprá-la em detrimento de uma edição estrangeira. E estou a falar aqui do Poemas Escolhidos do T.S. Eliot nesta edição da Relógio d'Água, sendo que esta edição tem aquilo que nos interessa mais, eu diria. Tem o Proofrock e outras observações, que terá sido a sua primeira grande obra, depois o A Terra Devastada, que inspirou coisas sem fim, se vocês forem pesquisar obras inspiradas nesta outra obra, vocês vão perder a conta. Depois temos Quarta-feira de Cinzas, também uma obra muito importante aqui do T.S. Eliot e Quatro Quartetos. É um livro pequeno, apesar de conter essas obras todas, claro que existe uma edição maravilhosa aqui da da Poesia, penso que era da Poesia e do Teatro, penso que era tudo do T.S. Eliot reunido. que eu adoraria ter também. No entanto, esta tem a vantagem de ser bilíngue, portanto, temos acesso ao texto original, às palavras originais do Eliot e também à tradução. Penso que serão vários tradutores. Portanto, temos tradução de João Almeida Flor, Walter Cunha, é quem traduz A Terra Devastada e também Rui Knopfli. Não sei dizer o nome deste tradutor, peço desculpa. Esta edição é sensacional, pertence àquela coleção então de livros de poesia que a Relógio da Água vai editando, sendo que o livro em si não tem propriamente abas, ok? É um livro mais simples, maravilhoso. Assim, uma edição semelhante, eu tenho apenas A Poesia das Irmãs Bronte, nesta edição que eu posso deixar aqui para vocês verem, e também o Clep Sidra do Camilo Peçanha. São as únicas edições, penso eu, de poesia que eu tenho da Relógio da Água. Fazia cá falta A Terra Devastada do T.S. Eliot. Quanto eu mais leio sobre esta obra e já li várias coisas, desde logo, sempre que o Siena me fala do Eliot eu fico a babar-me de interesse por este poeta americano, naturalizado, britânico. Sensacional, não é? Tudo aquilo que ele conquista, tudo aquilo que ele queria em termos de paisagem, não é? Acho que vai ser alguma leitura que em particular A Terra Devastada vai ser uma leitura poderosíssima. Cá está, um mês fabuloso aqui em aquisições. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês leram algum destes livros, deixem por favor nos comentários. Mais uma vez, eu acho que às vezes subestimam o poder dos vossos comentários. Não só para me influenciarem a mim, de certa forma, mas também a outros leitores que possam estar a ver o vídeo e que possam então estar ali a percorrer os comentários. Muitas vezes nós partimos então para estas aquisições sem saber a grande coisa dos livros e basta apenas um pequeno comentário para nos dar aquele gatilho que precisávamos para começar então a leitura com todo o ânimo. Eu espero que vocês tenham tido um mês excelente, boas leituras. Eu terminei ontem o livro da Mariana Henrique, que essa nossa parte da noite conto trazer a opinião em breve e comecei a ler entretanto outro livro, o Fahrenheit 451 do Ray Bradbury. Conto também falar dele em breve, até porque ele é um livro bastante curtinho. Vemos então num próximo vídeo. Ok? Tchau, pessoal!